Música Vamos continuar com as notícias da área policial agora, olha A polícia apreende droga e dinheiro no conjunto esperança Dois acusados de tráfico são presos Repórter Senil do Melo tem mais detalhes, põe aqui na tela É isso mesmo, uma ação realizada por agentes da delegacia de repressão a entorpecentes A DRE na manhã de ontem, na rua Edmundo Pinto, no conjunto esperança Culminou na apreensão de mais de 6 kg de maconha Também material utilizado para a preparação da droga Como balança de aferição, papel fio para enrolar Aqui a gente tem também 10 papelotes de cocaína e mais de mil reais em dinheiro Durante essa operação, a polícia civil prendeu dois acusados de serem aí os traficantes Que estavam vendendo esse entorpecente ali na região do conjunto esperança Trata-se do James Clay Albuquerque Teixeira Pinto, de 36 anos E o Hebs Clay Pereira da Silva, de 25 anos Nós vamos conversar agora com o delegado Pedro Paulo Busolin Que comandou essa operação, que é aqui da DRE Esses dois traficantes já vinham sendo investigados e monitorados pela polícia? Com certeza, isso é um trabalho já de mais de 30 dias Que vinha sendo realizado aí pelos investigadores dessa delegacia Ontem conseguiram, durante o monitoramento da boca de fundo Que funcionava ali no conjunto esperança Prender vários usuários de droga Comprando droga, flagraram esses usuários Após essa ação, entraram, adentraram na boca de fundo E lá prenderam o Heber Clay Que era a pessoa responsável para vender a droga aos usuários Logo em seguida, se deslocaram até a casa do James Clay Que ficava no bairro da estação E lá conseguiram também prendê-lo em flagrante Ele que era o dono da boca Havia provas, documentos que comprovavam Que ele que era o dono daquela boca Quando o Heber Clay foi preso E na casa dele conseguia prender aproximadamente 5,5 kg de maconha Ainda, digamos assim, em estado bruto Em tabletes grandes Essa droga seria fracionada em pequenas porções Para ser vendida aos usuários Conseguimos então tirar de circulação Tanto a pessoa que ficava ali na boca Distribuindo e vendendo a droga Como a pessoa que preparava, adquiria essa droga Preparava e levava para a boca para ser revendida Obrigado então, delegado, pelas informações As imagens são de David Chesman, Senildo Mello Para o Gazeta Alerta Música